Sheila, agora é um tema polêmico aqui na programação da Band News FM. Vamos ver qual é a opinião dos nossos ouvintes. Está publicada no Diário Oficial da União a portaria que proíbe a demissão de funcionários que se recusem a tomar vacina contra a Covid-19. Então, assim, não é somente proibir a demissão desses funcionários. Essa norma, que foi editada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, ela impede a exigência da carteirinha de vacinação em processos seletivos, mas, em geral, as empresas não podem mais pedir para que o funcionário encaminhe a carteirinha de vacinação provando que tomou a dose contra a Covid-19. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, o objetivo é preservar o direito de cada brasileiro que quer ou não ser imunizado. Vários anúncios aconteceram nos últimos dias, empresas inclusive de grande porte, dizendo que iriam demitir sumariamente funcionários que não tivessem a carteira de vacinação. Mas se a pessoa não quiser vacinar, é um direito que ela tenha. Então, aí, é o seguinte, o que é liberdade? Vamos voltar para aquele tema. Liberdade é escolher ou não tomar vacina? A vacinação não é algo coletivo? A gente não está em meio a uma pandemia? Hoje, dia de finados, quantas são as pessoas de quem a gente se lembra e que acabaram morrendo por causa de um vírus que poderia ser evitado com a vacinação em massa acontecendo o quanto antes, né? Se ela tivesse sido acelerada no Brasil, a gente poderia ter poupado a gente. Enfim, muitas vidas poderiam ter sido poupadas. É o que a ciência diz. Então, como agir com relação à vacinação? A Sheila estava falando aqui, fora do ar mesmo, você dizer ou não o que uma empresa privada pode ou não fazer não faz exatamente parte do que defende esse governo, que é um governo basicamente liberal e que defende o mercado como ele é. É, que se vende como liberal, né? Se apresenta como um governo liberal, então não deveria interferir no que a iniciativa privada faz. Aquilo que as empresas privadas fazem ou não dentro dos seus ambientes ou como critérios para a contratação, para a manutenção de funcionários, né? Agora, outra coisa em relação àqueles funcionários das prefeituras, dos governos estaduais. Em relação a isso, já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente já tem uma decisão judicial que, em geral, favorece as decisões estaduais e municipais. Isso valeu ao todo, aliás, para várias das decisões tomadas ao longo dessa pandemia. As regras estabelecidas em leis aprovadas em alguns estados e municípios são asseguradas pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto que o STF já se manifestou ao analisar a vacinação compulsória, que o que está em jogo e deve ser considerado é o bem coletivo. É isso que você estava falando, né, Ká? De a vacinação ser um processo coletivo, que visa o bem público, que protege não individualmente, mas que protege as pessoas no seu entorno. Ontem, o mundo superou a marca de 5 milhões de mortes pela Covid-19. Os Estados Unidos liderando essa lista, com 760 mil óbitos. E o Brasil, logo na sequência, com 607 mil vidas perdidas. E, em relação a esse projeto, se ele, de fato, for adiante, né, se essa discussão, na verdade, já está publicada, né, uma portaria no Diário Oficial, não é nem projeto mesmo, portaria publicada. Agora, o que há de possibilidade é, de mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal acabar sendo acionado pelos estados ou pelos municípios que tomaram decisão diferente dessa aqui, exatamente porque estavam assegurados pelo Supremo quando tomaram essas decisões, né? Bom, é... A Pfizer, ela inicia estudos de um novo medicamento contra a Covid-19 no Brasil. Por enquanto que a gente tem a vacina, e chegou a mensagem aqui de um ouvinte questionando, falando, Ah, tá bom, então quer dizer que, segundo vocês, a vacina, para impedir a contaminação, a vacina, em geral, pelo menos por enquanto, ela tem reduzido, e assim, significativamente, o número de internações e o número de mortes. É sobre isso que a gente está falando. Não sou eu que estou dizendo. É a ciência e são os números repassados pelo Ministério da Saúde, por todas as autoridades de saúde. É isso, né, basicamente. Não é a mim que você tem que questionar. O ouvinte, ele não assinou a mensagem, infelizmente. Mas, enquanto isso, né, demora um pouco mais para o desenvolvimento de outras drogas, outros medicamentos. E esse da Pfizer é um antiviral da classe de inibidores de protease, uma enzima usada pelo coronavírus para se multiplicar. Remédio vioral mostrou potencial na fase 1 de estudos clínicos para se tornar mais um aliado na luta contra a doença. Por aqui, mais de 20 centros localizados em estados como São Paulo e Rio de Janeiro vão participar dessa pesquisa. Que bom a gente torce para que esse medicamento consiga ser desenvolvido o quanto antes. E qualquer que seja a empresa, né, Sheila? Desde que permita o acesso em larga escala por toda a população global. E aí